Eu sou Deus que muda a sentença e entro com providência Faço o pequeno ser grande e se tornar excelência O grande fica pequeno, giro pro trono e abato Se está difícil eu entro e corto o embaraço Se vem o medo eu chego e digo aqui estou Vou dando o livramento, mostro que sou o Senhor Nada consegue abater a força do meu braço Livramento eu sou Sou livramento na terra, sou livramento no mar Sou livramento no fogo, sou livramento no ar Sou livramento na cova, leão eu faço morrer Sou eu queimado gigante, dou livramento a Davi Enquanto você está aqui eu estou indo lá Quebrando as setas contrárias pra te abençoar Eu vivo na rua e em casa, na escola também Onde tem filho meu eu vivo, eu escondo o cego inimigo Óbvio não te preocupe, estou lado a lado contigo Tua família eu protejo, também limpo do perigo Mesmo se algum exilado estão a preparar Eu cheguei pra quebrar E toda a ferramenta que alguém preparou Eu te digo, essa ferramenta não vai prosperar Quem preparou não conhece o poder que tem Senhor Jeová, eu cheguei pra te livrar Porque eu sou livramento aqui Porque eu sou livramento ali Porque eu sou livramento além Livrando eu ninguém pode impedir Tire agora esse medo e confia meu filho Te acalme, eu estou aqui E toda a ferramenta preparada contra ti Não prosperará E toda a língua que se levantar contra ti Em juízo, tu a culpinarás Aleluia Sou livramento no ar Sou livramento no fogo Sou livramento no fogo Sou livramento na cova Leão eu faço dormir Sou eu que é amado gigante Sou livramento, Ana Vim Enquanto você está aqui eu estou indo lá Quebrando as letras concárias pra te abençoar Eu livramento na rua Em casa da escola também Onde tem filho meu eu livro Eu escondo o cego inimigo Ó filho, não te preocupe Estou lá do lado contigo Tua família eu protejo Também lembro do perigo Mesmo se algumas filhas estão a preparar Eu cheguei pra quebrar E olha eu quebrando, quebrando, quebrando Quebrando as ciladas Ciladas malignas Eu estou entrando Entrando, entrando, entrando Com providência Pra dar livramento Eu acabei de chegar E olha eu quebrando, quebrando, quebrando Quebrando as ciladas Ciladas malignas Eu estou entrando, entrando, entrando Entrando com providência Pra dar livramento Eu acabei de chegar Valeu E agradeço a oportunidade de novo